Calma, 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 calma. O Pouco. Bem-vindos a mais um fim de semana de pesca. Como esta semana tive um feriado e friosa às cigares, hoje resolvi dedicar-me à espécie que basicamente eu gosto mais de pescar, que é o barbo. Eu adoro pescar barbos. A luta que eles dão é incrível e a inteligência que eles têm em saber que vão ter que vir para baixo das ervas ou dos troncos para conseguir escapar é brutal. . . . . . . . . Se inscreva no canal. 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 E esta é a melhor altura para os poder apanhar. Hoje está um dia muito complicado. A água está totalmente transparente. E aí, se inscreva no canal. 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 Já está, naquela vai parar também, óbvio que já tinha perdido, mas não, meu camarãozinho. Deixa menos, deixa menos. Eles estão com cada tamanho, olha para isto. Estão lindos hoje. Menos, mas maiores. Mais um lindo barro. Espetacular, não? Depois deste acabou. Depois deste mudo a espécie. Já gastei, salvo erro 6. Está mesmo muito complicado. Eles vão para debaixo das ervas e os camarões ficam todos estragados. Pega-se num destes anzóis, um bocadinho. Passa-se pelo rabo do camarão. Já está. Eu gosto de puxar, para passar o alhal, a cauda, porque assim quando o barro ataca, fica com o anzol na boca, como os line true da Savasguer, em que o anzol passa e o camarão sobe e assim não, não estrague tantos camarões. Mesmo assim foi o que se viu. Passa uma foto. Passa. Bom, temos os mesmos. Se eu saí, nos baixos edifícios. O que é isso? Aqui temos mais um bel barbinho de dor. Gosto um de camarela, um gás bonito, eu gosto de camarela. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui debaixo está ele. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Não? Ainda aqui está. Ainda está vivo. Estou de partido mas está vivo. E vamos lá ver o que temos aqui. No meio daquelas ervas todas temos isto. Que tal? Vamos lá. 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 Vamos lá.